Boa noite. É fantástico regressarmos aqui ao fim de tantos anos e regressarmos à festa que nos viu nascer. Mais sabiante lá iremos. Entretanto... Entretanto... A história que a gente vos quer contar Aconteceu um dia Na Lisboa Aonde o tempo corre Devagar Chegámos era cedo À Ribeira Ainda todo o peixe respirava E a outra carga aos poucos de finhar O gemido de cordão das amarras Juntava-se ao lamento dos porões E o que não chega fora São canções Vamos ao poço dos negros Agora com suspiros de saudades Agora com suspiros de saudades Agora com bater de corações E a outra carga aos poucos de finhar Vamos para ver se é verdade que lá se pode ouvir cantar Vamos para ver se é verdade que lá se pode ouvir cantar Vamos ao poço dos negros Conwater O que é? É a outra carga aos poucos de finhar E a outra carga aos poucos de finhar Legenda Adriana Zanotto